Eu não imagino, eu não imaginei que... Eu não imagino, eu não imagino, eu não imagino, eu não imagino. Se inscreva no canal 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 Como na minha primeira passagem aqui Eu acredito que nós fizemos É lógico que não foi o resultado ideal Mas jogamos de igual para igual Com todas as equipes grandes do Brasil Da Série A Nós não deixamos a desejar Em nenhum momento A gente encararmos todos os jogos de novo E é isso que eu quero para o Paraná Eu quero que o Paraná Na Série B É uma equipe grande É uma equipe de tradição no futebol brasileiro E como tal, a gente quer se portar dessa forma Então, é lógico que a gente precisa de um pouco de tempo para implantar isso Que a gente quer que a equipe faça Mas eu tenho confiança que a gente vai poder fazer E vamos em busca dos nossos ideais E o Paraná É um clube que É um clube É bom de trabalhar Pessoas De muito conteúdo De muita qualidade Então, eu encontro o Paraná Sempre evoluindo em algo E a expectativa é que nós possamos crescer juntos Nesse momento aí Principalmente da Série B Bom, a gente vai tentar Otimizar As características individuais dos atletas Nós vamos pegar ainda Um bom tanto do trabalho do Alan Até porque Não dá para você mudar tudo radicalmente Mas como eu falei anteriormente Nós vamos ter a nossa forma de ver futebol Nós vamos agregar Aquilo que a gente prefere Que as nossas equipes A forma que joguem Então, é isso A gente acha que uma coisa ou outra A gente vai Otimizar As funções Dos atletas Deixarem eles se sentirem à vontade Naquela posição de preferência E nós vamos tentar montar esse quebra-cabeça Para que a equipe Ela possa ter um desempenho Principalmente ofensivo A gente vai trabalhar muito nessa área Para que a gente Principalmente aqui Que vai ser o jogo dentro de casa A gente consiga realmente Um resultado positivo Professor, você até acabou de comentar agora Sobre o repertório ofensivo Esse repertório ofensivo E também a dificuldade Para o público Na bola parada São os principais problemas Que você observou nesse elenco Todo elenco Ele tem os prós e os contras Não que Exista aí uma crítica Ou algo Ao trabalho anterior Até porque é um bom trabalho Foi um trabalho Uma arrancada Muito boa no início O que a gente quer Adquirir confiança de novo A gente vai trabalhar isso Com certeza A gente vai tentar Otimizar, como eu falei As características dos atletas Essas questões Que se tornaram vulneráveis É lógico A gente não vai poder fazer isso tudo Em três, quatro dias de treinamento Não tem como A gente vai por partes Mas a gente vai tentando Agregar Conteúdos E fortalecer todo o processo E é nessas ideias Dessa forma que a gente pensa Iniciar esse trabalho Com toda essa característica Mas ganhando O importante também é ganhar Porque agora A nossa margem de erro Ela diminuiu muito A gente precisa vencer Professor, você pega o Paraná Clube Com apenas três pontos Diante do terceiro O quarto colocado Mas no terceiro São sete pontos Você enxerga que Há uma briga mais acinrada Pela quarta colocação Ou ainda é possível A brigar ainda mais acima Da colocação No terceiro Segundo ou até mesmo Ser campeão da Série B A Série B já mostrou Em outros anos Que times que estavam Na lanterna do campeonato Ao final da competição Brigaram por subir Posso citar o América Mineiro O ano passado Estava lá embaixo E no final Escapou um acesso Por uma derrota em casa Que o empate subiria Então, a oscilação Na Série B Ela é muito grande Tanto para cima Quanto para baixo Existem clubes Que vão oscilar muito Nós vivemos Essa oscilação Nós temos que sair dela Para voltar a vencer E pontuar Muito mais agora Então, tudo é possível Eu não acredito Que a gente só vá brigar Pela quarta posição ali Não Porque tem muitas rodadas Nós estamos na metade Do campeonato Então, tudo pode acontecer Vamos pensar jogo a jogo A gente tem que prestar Agora no confiança Fazer a lição de casa O nosso dever de casa Ganhar esse jogo E vamos passo a passo E lá no final O importante Às vezes não é nem como começa Mas como termina E a gente vê Onde nós vamos estar Em busca de sucesso Ricardo, o Paraná Clube Deve seguir Já com a nossa temporada Uma base de elenco Está aí Sem muitas alterações Como você pretende Trabalhar com esse elenco Que está à disposição de você É exatamente isso A gente vai A gente está estudando Já faz alguns Alguns dias Desde que nós Assumimos A gente já vinha acompanhando Não só o Paraná Principalmente o Paraná Vem Porque como eu falei Tem um carinho Mas a gente analisa Todo o campeonato A gente vai tentar Otimizar O que a gente tem em casa A gente vai tentar Extrair o melhor De cada atleta Para que ele possa Render mais Esse é o objetivo Até porque Como todos sabem Inscrições E também Nessa reta final A gente é lógico Que vai ao mercado Vai tentar uma peça ou outra Mas É muito difícil Acontecer Mas a gente vai tentar A gente está conversando Para a gente tentar Trazer Um ou outro nome Mas Vamos olhar Para aquilo que nós temos Dentro de casa E vamos mexer E tentar achar Uma Uma mecânica boa Que nos traga De volta às vitórias E numa frequência maior Professor, e só finalizando Nessa questão De contratações E apesar de uma base Que o elenco você tem Segunda-feira Acaba Limite de inscrições Para a CED Limite de transferência Como você analisa Algum impulso puntual Você depende Para alguma posição puntual Isso é uma coisa Que nós estamos conversando Internamente Nós estamos correndo Quanto tempo Como você bem falou É extremamente Escasso o tempo E a gente Não tem como fazer loucura A gente sabe A gente tem ciência Daquilo que o Paraná Pode em termos de financeiro Então, primeiro A gente vai A gente está conversando Tentando mais O principal É a gente Tentar Mais uma vez Como eu falei Otimizar aquilo Que nós temos em casa Bom, professor O seu trabalho É sempre reconhecido Por também Por apostar Nas categorias de base O time de aspirantes O Paraná Clube Tem alguns pontos Que vem se destacando No caso Como o Percene O Guilherme Macedo O Paranhos Você pretende Ainda dar uma olhada Com mais calma Nas categorias de base Do Paraná Clube E utilizar Essa peça também Com certeza O domingo Já estarei lá Vendo o jogo Do Sub-23 A gente tem que olhar Eu acho que o clube É um clube Que precisa disso Ter um carinho especial Com a categoria de base Até para poder Suprir algumas necessidades Que porventura Vai acontecer E se a gente tiver Qualidade Se a gente tiver Eu sei que existe Um bom trabalho lá Nós não temos Preocupação Nenhum receio De lançar Assim como foi Na minha passagem Anterior Nós tínhamos O elenco Talvez mais jovem Da competição E se tiver Qualidade A gente acredita Junto com o Jussan Como é que você pode Gosto muito Acredito naquilo que ele faz Tem bons conceitos Então a gente traz Pessoas No caso do Jussan Para o Paraná Que a gente sabe Da qualidade De trabalho Que ele tem Vai ser um Um auxiliar Que vai agregar muito Já sabe Já sabe A minha linha De pensamento E nesse momento A gente não pode Perder tempo A gente tem que ter Pessoas que conheçam Do nosso conteúdo E da nossa forma De trabalho Professor Agora a pessoa A partir de sexta-feira Tem pouquíssimo Tem trabalho Nosso vídeo de alguém Vai ser implantado Mas como você Acredita que o Paraná Vai se apontar A partir da gente De uma audiência Eu acredito Que nós temos Que nos portar bem Nós temos Que ser dominantes Dentro da nossa casa Nós temos Que prevalecer Como os mandantes É lógico Usando Usando De estratégia De tranquilidade Para o direito Para o salário Mas a gente A gente quer Um time Com coragem Um time Que Faça prevalecer O seu mando de campo Não a todo custo Mas jogando Futebol Jogando Futebol Envolvente É lógico Volto a falar Pouquíssimo tempo É isso A nossa ideia Mas a gente Vai tentar Já implantar algo E o importante Também Para nós Nesse momento É ganhar Para dar confiança Para trazer confiança E a gente Pontuar E ir crescendo Na tabela Então o nosso Interesse é esse A nossa forma De pensar é esse Mas também Voltado Nesse momento A gente Fazer um bom resultado Quer ganhar Legal Professor Agora para finalizar Queria que você mandasse Um brincadeira Para a partida Bom, eu acho que o torcedor Já me conhece Da minha última Sabe Da forma que eu gosto Que um clube É como o Paraná Da tradição que tem De tudo aquilo Que tem como história Eu acho que me identifico Muito com isso É uma pena Não ter o torcedor Ali na Vila Capanema Para estar nos apoiando Porque aquilo ali É lindo Quando está Aquele fundo ali Todo branco Isso dá uma saudade Incrível Infelizmente Em função Dessa pandemia A gente não vai ter isso Esse calor Do nosso torcedor Mas eu quero dizer Para ele Que eu venho aqui Com muita vontade Muito desejo De fazer um grande trabalho De subir o Paraná De a gente voltar A Série A E eu não vou Medir esforços Eu já estou trabalhando Aqui desde Praticamente 24 horas Aí no ar Tentando colher Todas as informações Tudo aquilo Que a gente pode Para poder já dar Um retorno imediato Então pode ter certeza Que eu vim com esse intuito De dar o melhor O máximo E vou tentar De todas as formas Fazer esse time jogar E ganhar Esse é meu intuito Quando eu aceitei Esse desafio Muito obrigado Professor Zerb Obrigado Um abraço A todos os paranistas